O Curral das Ovelhas no município de São José da Tapera Aqui os criadores trazem o bode, trazem a ovelha, trazem o carneiro gordo Se você pretender comprar ou vender, o lugar certo é aqui, no Curral do Bode, em São José da Tapera Antes da gente falar com nossos pecuaristas, eu peço para você se inscrever no canal Deixar seu ok, seu comentário, compartilhe nossos vídeos pessoal Para que a gente possa continuar mostrando a cultura do Nordeste Brasileiro Ó Demir Luxúria, e hoje? Bom dia Bom dia meu patrão Deu certo? Deu certo e está dando, graças a Deus Vendeu hoje? Já comprei Ô gente O Curral está lá, aqui é do Negão Aí é? É Então vamos para lá, mostrar seus animais O Negão aqui já vendeu, graças a Deus, hoje está bom demais Está bom, hein? Falar com o Negão E você, comprou? Não, hoje não Ô gente, e não? Não Só dá uma analisada Só olhando, só olhando Seu nome É Didi De onde, Didi? É daqui mesmo Tapera Tapera Negão, diga aí como está hoje Como é que o senhor está? Tudo bem, graças a Deus Só alegria? Só alegria Eu pergunto, o senhor descolou? Já vendei tudo, já Vendeu tudo? Já E trouxe quantas? Eu trouxe oito Oito criação de ovelha Foi E vendei um pouquinho em casa ontem Vendei cinquenta em casa ontem Uma coisa boa E esse vermelho está quanto? Esses dois eu vendei para o meu conto Esses dois aí, ó Esse vermelho e preto Vermelho e preto está deitado? Mil reais Mil reais, né? É difícil ver, está cara demais Está cara, né? Cara Está certo Ô Negão, toda feira em São José da Tapera? São José da Tapera, Ouro d'Água e Jacho Grande E compro pelo sítio também Pronto, você pretender vender ovelha ou comprar, procura o Negão Procura o Negão que nós vamos comprar na hora, em nome de Jesus E qualquer coisa pode deixar até o telefone Na hora Vamos deixar o 988-76-79-08 Negão da Azul V, ó Vamos na hora Um abraço, bom negócio, viu? Vamos para qualquer lugar aqui do estado de Alagoa, nós estamos lá indo Pronto, valeu, vamos lá Isso, Negão, obrigado Ó, pessoal, tem muito ovelho hoje aqui No Curral do Bode, em São José da Tapera Aqui tem dois carneirinhos De quem é seu esse aqui? É não, não É não É o rapaz aqui Ah, bem, você trouxe hoje? Não, estou só dando uma olhada para comprar, né? Certo, e seu nome? José Adriano É de onde, Adriano? Baixa Grande Ah, Baixa Grande São alinhados esses aqui, né? Estão Botou dinheiro Vou colocar agora, negociar marrom, né? É, e o valor dele, o rapaz está pedindo? É do rapaz ali É, ele pediu quanto? É, parece que é 800 Pronto, está certo Olha, dois carneirinhos bonitos 800 reais Está aqui o curral cheio de ovelha, né? Então, está bom Bom negócio, viu, Adriano? Falou Pronto, vamos lá Vamos seguindo aqui Olha ele, rapaz Como é que vai? Estou bom demais, graças a Deus E hoje negociou? Negociou, graças a Deus Comprei, já vendi Trouxe quantas? Trouxe nada não Comprei aqui na feira Já comprou? Comprei, mas já vendi A feira hoje está boa Compra, vende? Vende, é, compra e vende Graças a Deus Além de São José da Tapera? Todo canto Senador? Senador, dois reais Só não fui olho d'água Vou ainda para a semana Vou pôr olho d'água Os caras tem uma feirinha lá Vamos para lá, né? Não pode parar É, não pode parar não Isso aqui gera renda Eu sempre digo, ó E se você quer ganhar um dinheirinho Crie Crie a ovelha Crie o bode Crie o porco Hoje um bacurinha É acima de 80, 100, 150, 200 É verdade, é verdade E o carro tem que botar para frente, né? Botar para frente Deu para ganhar dinheiro, meu irmão? Crie É verdade, mano É verdade, viu? Bota para frente Tá bom Então, um abraço, viu? Esse aqui foi quanto, esse? Foi 230, eu vendei nesse tanto, rapaz Vendei 230 Foi Carneirinho Foi, carneirinho O seu nome é? É de Jailto De Jailto, valeu, Jailto E esse aqui? Tá pedindo quanto? 250 Botar dinheiro? Botaram ainda não Tá meio devagar, mas... Mas tá cedo, né? É, tá cedo E o seu nome? João Ó, João, quem cria Na hora que quer arrumar 200, 300, 500, quanto mil Conta já? É Agora os caras não criaram Não conseguem nada Conseguem nada, é verdade Tá certo Hoje um abraço, viu? Obrigado Pronto Ó aqui Outro curral de ovelha aqui De quem é esse aqui? Não sei dizer, não Aqui tá cheio de ovelha, né? Essa aqui E as ovelhas bonitas, né? Aham E o seu nome? Neguinho das Douras Neguinho das Douras é de onde? São Zatapera Aquele vizinho é Telaza Aí vai comprar uma ovelhinha Não, já vendi As que eu tenho que vender Ah, tu vendeu? Aham Trouxe quantas? Três Bom, deu certo Deu certo, graças a Deus Tá certo É muita ovelha, rapaz Ovelha bonita, medonha Vamos aqui Ó, aqui tem dois carneirinhos Com as cangas Aqui tem o Demi Luxura Com o seu caminhão Cheio de ovelha, né Demi? É, isso aí Demi, uma pela outra aqui O senhor tá pedindo quantas? Aí dá pra vender a 230 Pela outra Pela outra, né? Pela outra Mas aí, vendeu quantas hoje? Vendi quatro Vendi quatro e comprei uma Aquele lá de fora Comprei aquele borreguinho Aqui você compra e vende? Comprei vende E essa que tá ali no caminhão? Essa aí pra vender Qual o valor dela? 350 Hein? 350 Já tá dinheiro? Botaram 300 só Tá andando, né? Tá andando Vagazinho tá andando É, e você? Bota dinheiro Só dando uma olhada só E é É E seu nome? Selmo Tá certo, Selmo Tem que dar uma olhada pra Na hora que pretender comprar ou vender Já sabe onde o lugar, né? Exatamente É de onde você? É do Sobradinho Deixa eu mandar uma olhada pra meu cunhado Roberto Que tá em Cachoeira Paulista Ele sempre curte seu programa, mano Roberto? É Roberto O nome dele é Roberto Santana Ele tá em Cachoeira Paulista Um abraço pra você, Roberto Tô aqui mais, mano Valeu Bom sábado Valeu, obrigado Valeu, Roberto Em Cachoeira Paulista Um abraço aí pra você, viu? Muito obrigado Gratidão por seguir o canal da gente Não é? Amigo de Milo Schur É isso aí E divulga, né? Divulga nosso Divulga Eu tava falando agora há pouquinho Pra um menino Que as pessoas do Nordeste Antigamente ele criava muito Só que diminuíram mais Você quer ganhar dinheiro, pessoal Cria o seu porco Fala o chiqueirinho ali É, em cimentadozinho Com pouca coisa Você cria um porquinho Com o bacurinho Daqui a pouco você tá ganhando dinheiro, Demi Mas é isso mesmo Compre o bode aqui O carneiro, a ovelha A ovelha duas cria por ano Duas cria por ano É isso aí Não é? E só aumenta, né? O caba cria duas cria Pega uma ovelha boa Que para de dois Pronto Com poucos dias tá com rebanho Tá com o cercado cheio Cercado cheio É Pronto Por exemplo Esse burreguinho aqui Você tá pedindo quanto, Demi? 150 Ó, pessoal 150 conto Burreguinho desse aqui, ó 150 conto Vendeu 200, 300 conto Já fez a feira 10 conto, é isso aí E se não criar? Se não criar É pior E o pessoal também devagar mesmo Né? Parte de criar Não, antigamente era cheio No sítio O pessoal criava muito Antigamente Muito Quem que criava 100 Hoje só tem 10, 20 10, 20 Cria a galinha Cria o peru Cria o guiné Tem que criar de tudo, pessoal O porco Porque gera renda e dá dinheiro Gera renda e dá dinheiro É isso aí É, Demi? Você vê que tá vindo muito escapador de fora Pra cá E tão voltando batendo Os caras da filha que tão vindo pra cá Não tá achando animal Pronto, pessoal Então Você que tá vendo nossos vídeos aí Você que cria Traz seus animais Quer arrumar o dinheirinho? Traga pra aqui Traga pra feira Aqui é o lugar de comprar e vender Comprar e vender E trocar E Demi, o churro tá aqui pra comprar Tá aqui pra vender e comprar Trocar, nós faz tudo E o curral tá cheio E o curral tá cheio E agora deixa o telefone Tem mais em casa Tem mais em casa Tem gordo, tem em casa Porque eu não trouxe o carneiro gordo Carneiro gordo É no quilo, vende de todo jeito Deixa o telefone 991-49-11-34 Fechou Valeu Valeu, obrigado Demi Vamos aqui Falar agora com o Claudiano Ó, pessoal O Claudiano trouxe hoje O caminhão cheio de ovelha Bom dia, mano Bom dia, tudo bem? Tudo bom, graças a Deus Claudiano, trouxe quantos? Trouxe nove Nove, né? E esse carneiro branco aqui? É bonito, né? É coisa boa Coisa este aí Tá pedindo quanto Nesse carneiro branco aqui? Tô pedindo aqui Quatrocentos e os cabos não vai dar Mas eu pergunto O senhor descolou hoje? Não Ainda não? Não, tô colado ainda É, mas de qualquer maneira Tá cedo, né? Tá cedo é oito horas, né? É, oito horas agora, homem É, oito e cinco E nós que mexemos com isso aqui É, umas feiras dá bom Outras dá fracas É Mas nós estamos na luta, né? Não, a gente não pode parar Não, se parar A casa cair É porque feira é maré, né? Uma feira é melhor Outra feira é mais fraca, né? Justamente, é verdade Mas a gente não pode desistir Não É pedir força a Deus E coragem e saúde E continuar Essas duas ovelhas aqui Uma pela outra Tá pedindo quanto? Quatrocentos Quatrocentos Quatrocentos, né? Quatrocentos, é Tá bom Então, pessoal Você pretender comprar As ovelhas O bode O carneiro O gordo Procura o amigo Claudiano Aqui em São José da Tapera Toda feira Toda feira nós estamos por aqui É Tapera e Senador Tapera e Senador, né? Um abraço, viu? Valeu, mano Bom trabalho, amigo Pronto, valeu Vamos lá Vou até aqui Tem um carro de carneiro, pessoal Olha Que carro de carneiro arrumado, minha gente Aqui, olha Aqui no Nordeste Como funciona E aí, tá comprando os carneiros? É o rapaz aqui Oxente, e a tua, né? É nóis Esse aqui é o chucuru Não É o vinagre Isso, adivinhou Pessoal, joguei muita bola junto Nesse camarada A gente estudou junto Estudou junto Se criemos junto Foi É meu amigo aqui, pessoal Aqui de infância Nossa infância lá no carneiro, né? Quem esteve lá em casa essa semana Foi Silvio? Foi Foi Silvio, velho Ainda pinga com o negócio? Parei, mano Não, parou, né? Zerei Tem mais de 20 anos É, eu fui fazer um estudo Em relação a pinga Sabe? O resultado é zero É zero O camarada perde a vergonha Os amigos se afastam Não conseguem nada E o resultado sabe o que é? A lama Quando não é ali, olha Não, é Pronto Não é pronto Tá ali O chão É quem recebe a situação Então a gente tem que andar alinhado Sem andar com esse sistema de aperitivo Exatamente Esse aperitivo assim aqui Ele destrói o camarada Não dá futuro não, nego Um abraço, viu? Dá futuro Outro, mano Ah, valeu Pronto Agora aqui Pensa nos carneiros alinhados aqui Botou dinheiro Nós só estamos dando uma olhada É de carreira É do rapazinho aqui Ah, é É teu, né? É E o nome dos carneirão? É Liense Lembrança Ripar de Rio Preto E o seu nome? É Raí Agora diga o valor do carro Com carneiro e tudo Não é para vender, não Ah, entendi É só para passear É Bem, e seu nome é? Luiz Carlos Luiz Carlos Comprou já, ô Luiz Carlos? Eu já vendi já, ô, nego Vendeu, né? Vendi uns bodinhos já, ô, já E o vídeo aquele dia, você ouviu? Ouvi Nós seguimos direto no YouTube Ficou bom São Paulo, tá? Ficou Pois manda um abraço para o menino lá de São Paulo Um abraço aí para Luiz José, Luciano, Roseano, Claudiana e Ribeirão Preto Que seguem nós no YouTube aqui Comando Matinhos É a nossa cultura aqui no Curral das Oveias, né? São José da Tapera É a nossa tradição do sertão Realmente Sai uma cultura bonita O pessoal traz os animais O que está faltando aqui no Curral do Bode, pessoal É o porco, viu? Muita gente pretende comprar um bacurim Para criar e não tem Então você aqui da região São José da Tapera Traga os seus bacurim Para vender Hoje 10 bacurim a 80 contas 100 contas, 120 Vende muito E o pessoal quer comprar Mas não encontra É dinheiro já Tem que vender Tem que arrumar bacural Para a gente negociar também, né? Traga para cá o bacurim Traga para cá o seu porco O porco gordo, né? Porco gordo, dá dinheiro Traga para cá, pessoal No próximo sábado, viu? Isso aqui é uma cultura Que a gente não pode parar Tem muito porco encenador Tem muito encenador Tem Então é para trazer para cá também, pessoal A nossa cultura tem que continuar fluindo Para melhorar a situação Sim, valeu Tem como você dar uma voltinha Para a gente mostrar? Eita E o nome deles, Zê? É, Ripardo Rio Preto E linha se lembra Rio Pardo, Rio Preto Bora E ança Mas eles fastam Oxi Olha Eita, rapaz Fasta mesmo É os carneirinhos do sertão Valeu, irmão Um abraço, viu? Comprou isso aí, foi? É para vender, irmão E é? Olha, rapaz Esse carneirinho bonito E qual o valor deles? 850, irmão Botaram dinheiro? Botaram Quanto? 700 Mas não dá para vender, não Está longe Está longe E seu nome? Evan É bom, Evan Mas são bonitos seus carneirinhos Bota o dinheirinho no carneiro? Não quero não Estou comprando não Estou só caminhando Só dando uma volta Só dando uma volta para ver as coisas E o seu nome? Luiz De onde? Em Poeiras Poeira É, conheço muito É Valeu, Luiz Um abraço para Zé Capinteiro Lá no Ribeirão Preto Valeu, Zé Capinteiro É, você está no Ribeirão Preto Aparece para cá, rapaz Venha-se embora Venha-se embora Feira da Azul V Estamos lhe esperando aqui, né? Tem um menino em Maceió Que ele vê seus vídeos diretos daqui E é? De senador daqui de Itapé Ele vem em conta Ele diz Olha, rapaz, viu? Os vídeos lá com o Mando Martins De Maceió Ele está em Maceió O que é o nome dele? Luiz Fernando Luiz Fernando, rapaz Um abraço Muito obrigado por você Seguir nosso canal Viu? Um abração É isso? É, Luiz É isso Um abraço, viu? Todo meu Um abraço também Valeu Pronto Olha aí O curral cheio Uma pela outra aqui Pedindo quanto? Quanto preço aí? De 200 e 180 A partir de 180 A partir de 180, pessoal Nós temos aqui ovelha Em São José da Tapera Você pretende comprar Ou vender O lugar certo é aqui Venha para cá O nosso pecuarista O nome é? Flaudizio Nosso pecuarista Flaudizio Toda feira está por aqui Comprando e vendendo Um abraço, viu? Obrigado Bom trabalho Ó pessoal 350 Ovelhinha Nova, né? Para criar Bonita Vai, 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 vai Vai, vai Vai, vai Vai, veia Cadê Demilio Chura? Ó Demilio Chura Ó Olha o veinha chegando O curral Ó ele, tudo bem? Tá bom, graças a Deus E o seu nome? Soste Tá vindo comprar aqui ovelha, né Soste? Tô indo pro posto Tava aqui agora Tô indo pro posto trabalhar Agora posto de confiança Valeu, abraço, viu? Obrigado, mano Valeu, Soste Pois é, pessoal Por aqui a gente Cerra mais um trabalho ao vivo Diretamente do curral Do bode No município de São José da Tapera Aqui tem a ovelha Tem o bode Tem o carneiro gordo Se pretende comprar Ou vender O lugar certo é aqui Mais uma vez Eu peço o meu de mento Para você se inscrever no canal Deixar seu ok Seu comentário Compartilhe nossos vídeos, minha gente Para que a gente possa continuar Mostrando a nossa cultura bonita Do Nordeste Brasileiro Vamos lá Vamos para o curral do gado agora Um abraço e até lá